Os policiais militares suspeitos de matar um homem com deficiência em uma favela no Rio de Janeiro foram afastados do serviço nas ruas. Apesar das evidências, o caso é tratado como auto de resistência. O motivo do inquérito causa estranheza na Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro. Morte por intervenção de agente do Estado, antigamente chamada de auto de resistência. O que acontece é que é mais um caso onde há a intenção de tentar atacar a memória da vítima para poder legitimar uma determinada ação da polícia. Juan Limão, do nascimento de 27 anos, morreu após PM Zapaisana dispararem dentro da favela Barreira do Vasco na noite da última sexta-feira. Juan estava aqui do lado de fora desta barbearia esperando para cortar o cabelo quando foi atingido por um tiro nas costas. Os quatro policiais envolvidos na morte do rapaz foram afastados do serviço nas ruas e tiveram as armas recolhidas para a perícia. Segundo a polícia militar, agentes verificavam a venda ilegal de cobre quando aconteceu um tiroteio. A família de Juan rejeita essa versão. Além de não estarem fardados, os PMs usavam um carro comum. Um carro descaracterizado, com quatro pessoas dentro, de fuzil, vai fazer alguma operação plena sexta-feira à noite, cara. Ali, pô, fica cheio, cheio de criança. Os policiais entraram pelo canto da comunidade efetuando dois disparos. E um dos disparos pegou nas costas do Juan. Os PMs colocaram Juan na mala do carro e levaram o rapaz para este hospital, onde ele morreu logo depois. No enterro, no dia das mães, dona Bianca lembrou da última conversa com o filho. Eu tenho que ir no salão, mãe, porque eu tenho que cortar o cabelo, ficar bonito, para o teu dia, para o dia das mães. Aí tu vai me dar o que? Aí ele, eu. Juan tinha retardo mental leve e dificuldade psicomotora. Isso daí para mim é covardia e quem fez tem que pagar.